Garra, espetáculo, a cobertura total e completa. Você não pode perder tudo isso aqui na Tela da Memory. Com os torneios mais dinâmicos e emocionantes de todos os tempos. Não pode perder. Jogadores de destaque. Com disputas emocionantes. Duelos emocionantes. Vem aí. NBA Challenge. Só aqui na Memory. Para você, amigo da Memory, um grande abraço. É as emoções do NBA Challenge para a gente acompanhar mais o Jogar Futebol. Estamos na semifinal. Pistons versus a equipe do Chicago Bulls. Duas grandes forças do basquetebol para você acompanhar na Tela da Memory. De um lado temos a equipe atual, a equipe dos Pistons. Que joga com uma equipe totalmente remodelada. Promete fazer grande espetáculo e disputa emocionante. Do outro temos o Chicago Bulls. O clássico Chicago Bulls, de Michael Jordan. Essas equipes prometem dar espetáculo e dar show. E você vai acompanhar tudo aqui na Tela da Memory. É as emoções do NBA Challenge, chegando à sua reta final. Aí as escalações, vamos começar com a equipe do Letras Pistons. Que vem com o Reg Jackson. Depois temos Avery Bradley. Depois Tobias Harris. Depois temos John Leather. E em seguida, Edwin Drummond. Essas equipes prefiladas para você. Já pelo lado do Chicago Bulls. Essa aqui foi a equipe do Pistons. Vamos à equipe do Chicago Bulls. Que tem John Patson. Depois temos Michael Jordan, Scott Peters. Horace Grant e Bill Cartwright. Essas são as equipes prefiladas para você. Vamos um jogado de bola para a gente acompanhar na Tela da Memory. Lembrando que você pode me acessar na Memory. No Facebook é o grande destaque da equipe do Pistons. Que é o Tobias Harris da equipe do Pistons. Com o Chicago Bulls o destaque é claro. Eu e Michael Jordan. Nós vamos agora. Lembrando que você pode me acessar na Memory. Se você ainda não me acessou na Memory News no Facebook, acesse agora. Curta uma página. Acesse também o Memory Tube. Se inscreva em nosso canal. É de graça. Vocês vão gostar. Aí as emoções. Buls Arema recebendo Pistons e Chicago Bulls. Vai começar o jogado que possa fazer os jogadores fazendo o seu aquecimento antes da partida. A partida é de grandes emoções para você. Lembrando que você pode me acessar no Instagram. News Memory no Instagram. Você também pode me acessar no site memoryavance.blogspot.com. Memoryavance.blogspot.com. E tem o Memory tuitando para você. Vamos agora para a partida de grande emoção para você. Espetáculo. Disputa emocionante do começo ao fim. Guarda o turno. Harris Houston. Está acabado. Você está vendo o Pipe no detalhe. Vai se dando o pontapé inicial. Michael Jordan. Está ali perfilado. Catirate no centro. Atenção. A bola. Tona tinto. E é do Pistons. Vai dar toda a bola com o Bradley. Recebe aqui no setor de ataque. Tenta se desviar da marcação de Michael Jordan. Procura espaço. Procura assistência. O Bradley. Pede desesperadamente atrás dele. Aí para o Browitt. Demora. Ver o que vai fazer com a bola. Fez o passo para Jackson. Vai escar o Jackson. Será que vai escar? Vai ter que arriscar. Vem Jackson. Só um bateu no aro. E a bola vai para fora. Saiu a lateral. Para aí. A reposição é da equipe do Chicago. Para aí. Aí vai para o Tony Spearsson. Assistente. Que vai dar a reposição. Aí para o Michael Jordan. Para o Gwen. Pippen. Pega assistência o Pippen. Graham avança. Abertura aqui na direita para a Gwen. Gwen tenta se desvenciar da marcação. Tenta fazer o passe. Não consegue se desvenciar. Abriu para a Paxson. Paxson procura o giro. Procura espaço. Rez o passe na meia para a Pippen. Vem Pippen. Tenta se desvenciar o passe. A sexta marcada. Primeira sexta da partida. Dois pontos creditados para a equipe do Chicago Bulls. Bradley no detalhe. Vem Bradley. Procura espaço. Abriu aqui na meia para a Harris. Tenta se desvenciar da marcação. A torcida grita. Bradley. Foi desarmado. E a voz saiu apenas. Reposição da equipe do Pistons. Que ainda tem a... Que ainda tem a cintura deles. Aí o assistente. John Ramirez. Um detalhe. Passe para Drummond. Drummond que faz a reposição. Jackson. Abriu para Jackson. Procura tentar se desvenciar. Se desvenciar. Harris. Tenta ver na aviação. Abriu para Bradley. Vai escapar. Desarmado. A sobra. Insiste. E aí o ato paralisou. E marcou aí uma falta. A voz saiu. É apenas lateral para a equipe do Chicago. A reposição do Chicago. Paxson. Paxson. Recebeu de Pippen. Tenta se desvenciar da marcação. Paxson. Experiente. Paxson. Fez o passe para a Gwendo. Procura espaço para Jordan. Ameaça. Vê o que vai fazer com a bola. Domina. Tenta girar. Não consegue. Tenta se desvenciar da marcação. Tirou para lá. Bateu no ar. E não entrou. Larry recupera. O passe para Jackson. O Jackson suava o ponte-ataque. Tenta se desvenciar. Faz o giro. Não tem espaço. Opção aqui na esquerda para Bradley. Na direita para Bradley. E Jackson abriu. Apertura na esquerda para Harris. Vem Harris. Procurou espaço. Vai riscar o Harris. Não foi. Insistiu. Harris. Bateu no ar. O Catwright recupera. Vem Paxson. Ah, no ponto é a golpe. Para a equipe do Chicago. Abriu para Pippen. Vai escapar. Pippen marcou. Mais dois pontos. Quatro para o Chicago. Um zero para o Pistons. Vai Jackson. Procurou espaço Jackson. Gira para lá. Para cá. Não tem espaço. Abriu para Bradley. Vem Bradley. Girou para lá. Para cá. Bonito. Fez o passe para Dumont. E ele marca. Os dois primeiros pontos reivindicados para a equipe do Detroit. Detroit Pistons. Os dois ficaram bons. Quatro. Paxson. Procurou espaço. Abertura de jogada. Fez o passe para Cattie White. Jordan. Vem Jordan tentando se desvenciar da marcação. Vem Jordan. O furacão. Jordan se atrapalhou todo. Michael Jordan. Mas ele consegue. Ele afundou. Quase, quase, quase que ele perde o compasso. Mesmo assim ele consegue marcar. Belíssima sexta. Ele afundou. Seis para o Chicago. Dois para o Detroit. Está bem aqui para o Detroit. Vai escada aí. Vai escada aí. A sexta de três. E a sexta de dois. Marcado. Dois pontos. Seis para o Chicago. Quatro para a equipe Detroit. Paxson. Abertura aqui para Graham. Fez o passe. Abriu na direita para Michael Jordan. Abriu na meia para Paxson. Abertura aqui na esquerda para Pippen. Vem Pippen. Tem para se desvenciar. Vai terminar o tempo. Ele tem que escapar. Pippen. Bateu no ar. E a sua para o Elber recupera. Vem Bradley. Olha o ponto e a golpe com Jackson. Jackson vem a penetração para Graham. E ele empata. Seis a seis. E tem tempo técnico aí. Tempo técnico na partida. Restando um minuto e dezenove segundos para o final do primeiro período. O Chicago está bem melhor na partida do que o time do Pistons. Mas o Pistons começa a se encontrar na partida. E agora está empatado tudo igual. Jogo parado por enquanto. A reposição é indicado. Jordan. Abertura aqui para Vicente. Vicente avança. Experiente Vicente. Domina. Busca velocidade. O velho Vicente. Trinta e nove anos. Vem Vicente. Abriu para Odigues. Porzini. Jordan. Abriu para Vicente. Vicente procura abertura. Odigues. A escala. Odigues de três. Ela cai de três. Nove para o Chicago. No seis para o Detroit. Rismich. Também equipe do Pistons. Buscando. Buscando. Tentasse a chegar de novo no pargar. O resultado. Aí Gowery. Domina. Procura espaço. Pacificado para Marjanovic. Marjanovic. Tem que dominar. Camisa cinquenta e um. Vai ter que arrastar o Marjanovic. Abriu para Toliver. Bateu no ar. O Vicente recupera. Olha o contra-ataque. Vem Vicente. Dominou. Fez o passe. Para Jordan. E Jordan. E ele marca. Onze para o Chicago. Seis para o Detroit. Restando vinte e cinco segundos. Lá vem equipe do Detroit. Vai terminar o primeiro período. Lá vem equipe do Detroit. Se aproximando com o Smith. Abriu para Marjanovic. Marjanovic tendo o passe. Tendo a se desvenciar da marcação. Fez o passe para o Smith. Smith procura espaço. Não consegue se desvenciar. Vem o Smith. Girou para lá. Para cá. Não tem espaço. Mas cai o Smith. Bateu no ar. O Jordan recupera. Vem Vicente. Mas camisente. Ah, se ela entra, meu amigo. Passou longe da tabela. Final do primeiro período. Onze para o Chicago Bulls. Seis para o Cristos. Levando que você. Podem acessar na Memory News. No Facebook. Se você ainda não acessou. Acesse agora no Facebook. Acesse o nosso canal no YouTube. Memory Tube. Se inscreva em nosso canal. É de graça no YouTube. Vocês vão mostrar. E o nosso site. Atualizado. Memoryavance. Blogspot.com Está valendo o segundo período. Aposto de bola do tipo do Chicago. Vicente. Abertura para Odigues. Abriu para Corzai. Ele fez o passe picado na esquerda para Davis. Bateu no ar. Olha só. A Bahia Novick recupera para o Detroit. Garway. Vem tentando se desvenciar na marcação. Vem Garway. Abriu. Sozinho o Smith. Vai cair o Smith. Ele marca. Três pontos para a equipe. Todo o Detroit foi de três. Onze para o Chicago. O Chicago nove para o Detroit. Agora números ímpares iguais. Não tem placarins alternados não. Está vendo a equipe do Chicago. Davis. Davis. Faz graça. E acaba se atrapalhando em perde. A bola bateu no aro. Garway. Recupera a posse de bola. Está vendo a equipe do Pistols. Procura espaço. Se atrapalhou todo. Mesmo assim conseguiu ganhar. Toliver. Dominou. Fez o passe para Garway. Abriu para o Smith. O Smith vem sozinho. Pediu a penetração para a Garway. Está no Garway. Olha o Vic. Opa. Parou. 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 É falta. Jogadores. Ficam aí esperando o Maianovic. Recebeu a falta. Tiro direto. A bola bateu no aro. A chance do Maianovic tentar. O empate vai ser agora. 11 para a equipe do Chicago. 9 para o Detroit. Atenção. Arremesse. A sexta marcada. 11 a 10. Fica a expectativa. A certa apreensão. Vamos ver quem é que fica com a pós-bola. Maianovic. Vamos ver quem é que fica com a pós-bola. Vamos ver quem é que fica com a pós-bola. Davies. Vicente. Vai zerar o tempo. Vai ter que arriscar o Vicente. Vai ter que arriscar o Vicente. Vai ter que arriscar. Bateu no aro. 11 a 11. Lá vem a equipe do Pistons. Tem a chance de mirar a partida. Smith. Domina. Prenda se desvenciar na marcação. Arriscou o Smith. Bateu no aro. Recupera o Vicente. Lá vem o Vicente. A mão no ponte ataque. Abriu para a Odigues. Aqui na direita. Odigues procura tentar se desvenciar na marcação. Vem Odigues. Pacificado para Vicente. Vai escar. Vicente. Ele marca. 13 para a equipe do Chicago. 11 para a equipe do Detroit. E o tempo técnico na partida. competido pelo técnico da equipe do Pistons. Lewis Matoi. A equipe do Chicago melhor na partida ainda. Mas o Pistons melhorou. E está em cima agora. Olha o que vai ser desse jogo. Vamos lá. Está valendo tudo de novo. O Smith. Tenta se desvenciar na marcação. Lá vem o Smith. Abriu na esquerda. Para a Dumont. Abriu na direita. Vai o Smith. De 3. De 3. De 3. Vira. Vira aqui. Vira o Detroit. Pena uma primeira vez na partida. E consegue ficar na frente. Um ponto na frente. 14 a 13. Está bem a equipe do Detroit. Está bem a equipe do Chicago Bulls. Abertura para Odigues. Odigues procura o espaço. Tenta se desvenciar da marcação. Fez o passe para a Sallers. Vicente. Vai ameaçar Vicente. Não foi ainda. Vem Vicente. Tentando se desvenciar. Girou para lá. Para cá. E passe para perdoer. Perdoer. Ameaçou. Vai fazendo. Bateu no aro. Recupera a posse. Igual a equipe do Pistons. Arma o contra e ataque. Gathaway. Fez o passe para Cameron. E marca. 3 pontos na frente. 16 para o Detroit. 13 para o Chicago. Odigues. Fez o passe para Vicente. Até agora o grande destaque. Vicente. Está jogando com a barbaridade. Vicente. Fez o passe. Olha o passe errado. Garry. Recupera para a equipe do Detroit. Detroit. Lá vem o Detroit tentando se desvenciar da marcação. Fez o passe para Smith. Smith procura espaço. Keynard. 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 De 3. 19 a 13. Ampli. O marcador do Detroit. Melhora da partida agora. Tempo técnico. Agora foi pedido pelo técnico. Gilles Peelstone. Da equipe do Chicago. Mas bem melhor. Bem superior agora. A equipe do Detroit. 19 a 13. 6 pontos na frente agora. Alterações foram feitas. A equipe do Chicago quer o que quer. Tentar melhorar na partida. depois que colocou o Zezela no Chicago. A equipe começou a deteriorar. Começou a perder. Perdeu o foio. Aí o Vicente. Grande destaque Vicente. Vicente procura espaço. Opção. Pippen. Voltou. Voltou na partida. Vicente. Postura espaço para Grant. Grant tenta se desvenciar da marcação. Pippen. Vai escar o Pippen. Será que ele vai? Será que ele vai? Vem Pippen. Vem Pippen. Pippen do ar. Ou na sobra do Moe recupera. Lá vem Dumont. O passe para Keynard. Keynard tenta se desvenciar da marcação. Keynard. Galway. Galway domina. Procura espaço. Pede ali do outro lado. Não consegue. Gengarway. Dominou. Encarou a marcação. Girou para lá. Para cá. Abertura para Keynard. Vem Keynard de novo. Tenta em vibração. É dois. Cima dele marcando. Keynard. 21 a 13. Agora é oito pontos na frente. 21 a 13. Vem Grant. Tenta se desvenciar da marcação. Pippen. Grant. Vicente. Pede Grant aqui na esquerda. Camisa 14. Pede. Vai escar Vicente. Abriu para Odigues. Odigues vai escarar no aro. Não consegue evitar sair do Vicente. Ela saiu. Arremesso. A reposição é da equipe Detroit. E mais. Fechando 33 segundos. Maior alteração sendo feita aqui. E aí o Jackson. Tenta se desvenciar da marcação. Vem Jackson. Abriu para Bradway. Fez o passe para Dumont. Dumont está no garrafão. Está no garrafão. Recuou para Harris. Harris. Vê o que vai fazer com a bola. Abriu para a esquerda. Para Bradway. Vai ter que ariscar Bradway. Vai ter que ariscar. Jackson. Vai ariscar. Vai ariscar. Vai ariscar. Bateu no ar. Olha a sobra com o Pippen. Pippen procura espaço. Arma o contra-ataque. Tem Pippen. Vai ter que arremessar. Vai terminar o jogo. Pippen. De três. De três. De três. 21 a 16. Termina o segundo período. 21 para o Pistols. 16 para o Chicago. Voltamos já. Aonde você estiver. A Memory está com você. Sempre. Na sua casa. No seu trabalho. No seu carro. Na escola. Seja aonde você estiver. A Memory News está com você. Com muita informação. Prestação de serviço. E esporte para você. A notícia em tempo real. Prestação de serviço. Aonde for. A fanpage de notícias mais dinâmica do Facebook. O canal no Youtube. Com os melhores vídeos para você. O blog. Atualizado da Memory News. Acesse agora. A Memory News. No Facebook. Digite o nome Memory News. A foto do perfil. M1N. E curta a nossa página. No Youtube. Acesse o nosso canal no Youtube. Se inscreva. Com super vídeos para você. Narrações. Transmissões esportivas. Notícias. Tudo isso você encontra no nosso canal no Youtube. Tem o nosso blog. Memoryavance.blogspot.com.br A notícia aonde você for. Aonde você estiver. A Memory News está com você. Seja no seu aparelho de celular. Smartphone. Tablet. Computador. TV Smart. E tudo mais. Plataformas de mídia. Que você estiver usando. Essa é a Memory News. Compartilhando a informação com você. MemoryTube. Mais prestação de serviço. Mais música. Mais esporte. Os melhores vídeos para você acompanhar e curtir. Cobertura de eventos. Lives ao vivo. Notícias. Documentários. Um jeito diferente de você acompanhar os vídeos. Vídeos produzidos pela Memory para você. Notícias em tempo real. Momentos históricos que marcaram época e que influenciam na sua vida. Dicas. E é claro. Sempre tudo com irreverência. Acesse o MemoryTube. Se inscreva. É de graça. Você vai gostar. MemoryTube. Aonde você estiver. O MemoryTube está com você. No intervalo. Você está vendo aí. Os grandes saques. Pistons. Foi o Hulk Kennedy que sacou aqui os pistons. Até agora na partida. Michael Jordan. De volta. 21 para o Pistons. 16 para o Cagumus. Aí o camisa 23. Michael Jordan está de volta. Pippen. Michael Jordan. Avança Michael Jordan. Pippen perde. Pippen perde aqui na ponta direita. Michael Jordan tenta se mirar. Vem Michael Jordan. Fez o passe para a Cati White. Tem falta. Tem falta. É falta. Para a equipe do Chicago Bulls. Cati White no medalha. Faz o treinamento aí da alavanca. Tiro direto. Sexta de Cati White. 21 a 17. Vem Cati White. Expectativa. E a sexta marcada. 21 a 18. Três pontos atrás agora do Chicago. Bradley. Voltou. Só bastou voltar os principais jogadores. E a equipe do Chicago melhora. Vem Bradley. Tentando se aproximar. O pistol tentando ampliar uma vantagem. Jackson. Foi por espaço Jackson. Lauer. Lauer. E a falta marcada. É falta. É falta para a equipe do Detroit. Tiro direto. Tiro direto. Tiro direto. John Lauer. Arremesso. Sexta marcada. 24 a 18. Quatro pontos. Pippen. Só um arremesso. Fez o passe. Pippen. Tiro direto. Tiro direto. Tiro direto. Pippen. Tiro direto. Insiste o Bradley, tenta se desvenciar lá na cação Pede aqui do outro lado Vem Bradley Vai zerar o tempo, vai ter que arriscar o Bradley Vai ter que arriscar Vem Bradley Bateu no aro, o Paxson recupera Lá vem Paxson, abre o contra-ataque Na equipe do Chicago Dominou, Paxson vai fazer Paxson se atrapalhou todo na conclusão da jogada Aí é o toque, é o contra-ataque, Jackson Jordan consegue interceptar Apriu na esquerda para Pippen Pippen tenta se desvenciar na marcação Dominou Pippen Pode bater direto, Michael Jordan Insistiu na jogada Michael Jordan, Michael Jordan E a sexta marcada 24 a 22 Dois pontos atrás agora a equipe do Chicago Jackson E o tempo técnico da partida foi impedido Restando 3 minutos e 9 segundos no final No terceiro período Chicago volta Meia hora na partida Depois é entrada de novo O retorno dos titulares A reposição é da equipe do Pistons Monetário Vilmão Fez o passe Quase, quase se atrapalha Se atrapalha o time do Detroit Harris Tenta se desvenciar Harris Chega no garrafão Dominou Harris É agora, é agora E ele marca 26 a 22 Aí Michael Jordan Grant Pippen Vem Pippen Ameaça Não foi Paxon Ameaçou também Fez o passe Para Michael Jordan Michael Jordan E ele marca 26 a 24 Nois pontos atrás de Chicago Sempre ele Sempre ele Michael Jordan Jackson Gilmão Harris Procura espaço Para Bradley Bradley tenta se desvenciar Da marcação Fez o passe Para Jackson Jackson tenta agir A jogada Jackson Bateu no ar O recupera Pippen É a chance De empatar Partido do Chicago Paxon Dominou Paxon Fez o passe Mas a graça Michael Jordan Tá lá Ele marca 26 a 26 Michael Jordan A grande estrela Do Chicago Harris Procura espaço Abertura Para Lauer 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 tenta se desvenciar Da marcação Jackson Domina Procura o tiro Procura espaço Não tem ninguém Para tentar Para dar assistência Aqui Jackson Bradley Ameaçou Bradley Sextaça Do Bradley 28 a 26 Restando Um minuto e meio Para o final Só Terceiro período Mais um tempo técnico Joga aí É de Tá Tá Laica Tá igual E as equipes Estão voltando Neste momento Vê se vai ter Alguma alteração Parece que não tem Nenhuma Reposição é da equipe Do Chicago Pippen Michael Jordan Em Jordan Abertura Para Cate White Em Cate White Tenta Feitação 28 a 26 Em Cate White Abertura Para Pippen Vem bateu no ar Recuperar Vai com Jordan Se até Apaiou todo Recupera Bradley Olha o contra-ataque Para a equipe do Detroit Domina Vem para fazer Para fazer Para fazer Ele marca Pega lá Bela Bela Sexta Vai ver a equipe do Pippen Do Chicago Bulls Pippen Vem Pippen tentando se desvenciar na marcação Cate White Ameaçou e não foi Insiste Cate White Fez o passe Para Pippen Pippen procura espaço Procura se desvenciar da marcação Fez o passe Para Cate White Cate White Ameaçou e não foi Vai ter que riscar Cate White Sexta 30 a 28 Restando 36 segundos Para o final Desse Terceiro período Desse terceiro período A jogada Se atrapalhou De ordem Recupera Tem a chance do empate Agora a equipe do Chicago Vem Michael Jordan Procura se desvenciar da marcação Girou Para lá Para cá Vem o Jordan É É afinado Ele tocou A escada E bateu no ar O Recupera Harris Mas a bola havia saído A reposição É Da equipe do Chicago Cate White Michael Michael Jordan Michael Jordan Procura espaço Procura assistência Ameaçou Michael Jordan Então ela Ela joga Roda e entra Ameaçou Chorou Chorou E entrou 30 30 30 Lá vem A equipe do Detroit Tentou Tentou o arremate É É É Lewis Bateu no ar O Recupera Cate White Patson Patson Vai no ponto de ataque Tentou pra lá Pra cá Perto Da marcação Chicago Smith Smith Vem Nas mãos Nas mãos O Grão Foi parar Vem Michael Jordan Olha o ponto de ataque Do Chicago Fez o passe Fez o passe pra Salers Fez o passe De novo Pra Jordan Tabelinha Vem Jordan Avança Fez o passe Pra Patson Patson vê o que vai fazer Recua de novo Pro Jordan Gira pra lá Pra cá O Mike Vem o Jordan Vai arrematar O Jordan Vira 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 O Chicago 32 Pro Chicago 30 Pro Detroit Que jogaço De bola Vem a equipe Do Detroit Smith Smith Tenta se desvenciar Da marcação A marcação Do Patson Se atrapalhou Todo Lá vem o time Do Chicago Vem Patson Dominou Girou Patson Pode fazer Daí o passe Pro Jordan Faz cada E chora Chora E entra 34 A 30 Tudo igual Agora Vira Vira De novo Quatro pontos Na frente Vem Bradley Vem Bradley Botou a se desvenciar Fez o passe Pra Hale Bateu No aro Recupera Cate White Pra Jordan Jordan Procurso Ponto E ataque Patson Vem Patson O passe Pra Sallers Sallers ameaça O time do Detroit Não consegue Não consegue Se achar Lá vem Jordan Habilidoso Vê o que vai fazer Grant O passe Pra Sallers Vem o Sallers Tentando o passe Recupera Patson Vai escapar Axon No aro Recupera Após De bola A equipe Do Detroit Harris Maia Novick Smith Smith Por enquanto Não marcou 34 a 30 Olha o Chicago Abertura Pra Sallers Sallers Tendo a se desvenciar Da marcação Vem Sallers O passe Pra Jordan Jordan Pode a escada Aí Vem Michael Jordan Vai a escada Não foi Cat White E a falta Marcada Agora a chance Tiro direto Pra vacar E pra converter Mais dois pontos Pra ir pra seis pontos De diferença Do time do Detroit Que jogaço De bola A gente está Acompanhando No Bunz Arena Vem Cat White Cat White Arremate Sexta 35 a 30 Jackson vai chegando Drummond também Está voltando Pra partida Alterações Confirmadas Atenção Mais uma chance Pra Cat White 35 a 30 Cinco pontos Na frente Bateu no aro Não conseguiu marcar 35 a 30 Mesmo assim Cinco pontos Na frente Vai ver a equipe Do Detroit Bradley Dominou Girou Pra lá Pra cá Tentou se desvenciar O passe Pra Bilbo E ele marca 35 a 32 E mais um Tempo técnico Da partida Restando 1 minuto E 25 segundos No final No final Você não pode perder A tela da Memory Dia 31 Está de volta As emoções Da GT Advance Agora Não é mais GT White GT GT O grande prêmio Da Europa Você não pode perder Aqui na Memory Memory News E Memory Tube Na transição Da GT Advance Não percam Michael Jordan Vem o Jordan Que sextaça De Michael Jordan 37 a 32 Foi de 2 Mas valeu 37 a 32 E mais um Tempo técnico Na partida E não percam Neste domingo Às 20 horas O arquivo histórico A história Do período Bizantino Os conflitos Da Igreja Católica E a história De Malmé Não percam Neste domingo Às 20 horas O arquivo histórico Pelo Memory Tube O nosso canal De vídeos do Youtube Não percam Graduate Jackson Jackson O Jackson Bradley Jackson Bradley Tabelinha Rodrigo do Bates Bradley Bradley Arremessou Bateu no ar Olha só Bem afundou Gigante Darius Marca 34 a 37 Sem Michael Jordan Esse sabe o que faz Sem Michael Jordan Girou Michael Jordan Bateu no ar Olha a sobra Cat White Marca mais 2 pontos 2 pontos Creditados 39 do Chicago 34 do Detroit Bradley Procura se deslicear Da vacação Vai escada aí Vai escada aí Vai escada aí Não foi Dilma Incite Afundou Afundou Legal Dilma Gigante Ele se pendura Na sexta Marca E afundou Jordan Olha o contra-ataque De Michael Jordan Girou Bonito Michael Jordan Vai escar Bateu no ar Olha só A sobra Dilma Está marcada Uma falta Aí Não Tempo técnico Tempo técnico Da partida 36 a 39 O jogo ganha O jogo ganha grandes emoções Restando 20 20 20 segundos No final Quem vai levar essa Quem vai se classificar Para a grande final Cada ponto aqui é importante Lá vem a equipe Lá vem a equipe do Detroit Vamos 7 7 7 7 segundos Para o final Nunca foi tão emocionante O final da partida O Chicago tem a posse de bola Pode vencer por um pouco de diferença Vai se errar A chance do Chicago Bulls Que o Detroit Virar a partida Grande Lá vem a equipe do Detroit Para o Chicago Grant Falta marcada Em cima de Grant É falta marcada Para o Chicago Tiro direto De Grant Tem a chance De Michael Dar a partida Mas ainda tem tempo Lá vem a equipe Do Detroit Chicago Tem a chance Tiro direto Para Grant Expectativa É grande Estão nos 6 segundos Para o final Sexta marcada Por Grant 40 a 38 Dois pontos Na frente Vem Grant Se errar O time do Detroit Tem que fazer 3 pontos Para virar a partida E ganhar Atenção Cromarca 41 a 38 Vai terminar a partida Vem Bradley Avança Bradley Vai ter que a escada Se quiser marcar Vem Bradley Vem Bradley Vem Bradley Bateu no aro Termina a partida 41 para o Chicago Bulls 38 para o Detroit O Chicago Bulls Se classifica Para a grande final Que jogo Que jogasse de bola Emocionante Jogadores do Detroit Se lamentam E o Chicago Bulls Ganha a partida Grande destaque Michael Jordan Obrigado a vocês Que me acompanharam Nessa transmissão Muito obrigado Para a sua Acompanha Sua audiência É um prazer imenso Ter estar com vocês Na Memory News No Memory Tube E é claro No site Memory Advance Grande abraço E até a próxima Aonde você estiver A Memory está com você Sempre Não deixe de seguir a gente Diversas plataformas Para você acompanhar Memory News Facebook Memory Tube No Youtube O site Memory Advance News Memory No Instagram E Memory Tweetando Tchau Tchau